A vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça pra viver. Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Somos os herdeiros do futuro, e pra esse futuro ser feliz, vamos ter que... Aclamada agora a carta compromisso da 21ª Romaria das Águas e da Terra. A missionária Wanda da Caritas e o Reinaldo da Comissão Pastoral da Terra. Carta compromisso, 21ª Romaria das Águas e da Terra de Minas Gerais. Inspirados pelo tema e lema das nascentes do Rio São Francisco, das terras da justiça, cuidando da Mãe Terra e da Irmã Ásia. Sob a proteção do São Francisco de Assis, patrona da Romaria e da Padre. Paróquia que nos acolhe na cidade de Lagoa da Prata, na centenária Igreja Diocesana de Luz, Minas Gerais. Nós, romeiras e romeiros, advindo de várias dioceses do nosso Estado, participamos da 21ª Romaria das Águas e da Terra de Minas Gerais, no memorável dia 16 de setembro de 2018. Realizamos três pré-romarias em Arcos, São Roque de Minas e Formiga. Além de bonitas iniciativas nas Foranias, de Bom Despacho, Bambuí e Abaité, que despertam o nosso compromisso para com as questões ecológicas no horizonte da encíclica Laudato Si. Sob a coordenação da CPT, Comissão Pastoral da Terra, mais de 50 missionárias e missionários, vindas e vindas de várias regiões de Minas, agentes das comunidades eclesiais de base, de séries, da Cáritas e de outras pastorais, fizeram uma semana de missão em preparação para a irmã Maria nas 11 comunidades da Paróquia de São Francisco, em Lagoa da Prada. Fomos muito bem acolhidas e acolhidos pelo povo de Deus das comunidades. Por meio de sua coordenação de pastoral, a Diocese de Luz, O Bispo de Ocesano Dom José Alisteu e o Crero, reconhecendo a realização da 21ª Romaria como uma bênção e um gesto concreto do novo centenário, acolheram com alegria e deram apoio à preparação e à realização deste evento eclesial. Foi reafirmada em todo o processo a convicção da urgente necessidade da defesa das águas, das nascentes, da defesa da produção de alimentos saudáveis, sem os danos dos agrotóxicos, da defesa dos direitos da terra e da água como dons de Deus e não como mercadorias. E ainda, em Ciponinha com o Papa Francisco, afirmamos que tanto as monoculturas como a mineração afetam gravemente a biodiversidade e os ecossistemas. Nós, missionários e missionárias, voltamos adiante das missões, porque experimentamos a presença do Deus da vida no meio do povo. Ouvimos muitas histórias e cramores por água, terra e pão. Visitamos centenas de famílias, refletimos e celebramos a fé na luta pela Mãe Terra e pela Irmã Água. Quanta fé! Quanta resistência e sabedoria! As missões também revelaram muitos problemas e desafios experimentados pelas comunidades nascentes, covos do rio secando, muitas pessoas enfermas, o desmatamento e as monoculturas com uso abusivo de água estão causando a desertificação do centro-oeste de Minas. Preocupante, muitas cidades da região já passam por racionamento de água e vêm sendo abastecidas por poços artesianos e pratica-se a capina química das ruas. Tais práticas não favorecem o risco de contaminação? E diga-se a verdade, que aqui e ali se consta a realidade de poços artesianos secando. Neste cenário, reafirmamos o compromisso de repensar e reverter esta situação, de modo que as águas e a Mãe Terra sejam preservadas como dádivas de Deus para gerações futuras e para todos os organismos vivos. Na caminhada ecológica, fizemos momentos de reflexão, nos quais ouvimos o grito da Irmã Água, o grito da Mãe Terra, dos povos e de todas as criaturas. Nosso espírito foi também alimentado pelos cantos de espiritualidade libertadora, pela palavra de Deus, por meio de nossos pastores, das partilhas de fé e vida, pela Eucaristia e pela convivência fraterna, incluindo um belo momento cultural na noite do sábado na Praça dos Pundadeiros. A Mãe Terra é o grande organismo vivo e a Irmã Água é seu sangue. Confiantes que em mutirão pela vida, clamamos por água, terra e pão. construiremos um novo céu e uma nova terra, com nascentes, veredas, covos e rios revitalizados e assumidos como dons de Deus em Romaria e resistência. Por tudo que aqui vivemos, louvamos e bendizemos o Deus da vida pela rica experiência missionária. Que a Virgem, Mãe da Piedade, Padroeira de Minas Gerais, São Francisco de Assis e São Rafael Acanjo, intercedam a Deus por nós, a fim de sermos mensageiros do cuidado e do compromisso para com a ecologia integral deste rio de Minas Gerais, onde nasce o rio São Francisco. Amém, Axé, Auerê, Aleluia, Uai. Lagoa da Prata, Diocese de Luz, Centro-Oeste de Minas Gerais. 16 de nove de 2018. Aplausos Lagoa da Prata, Diocese de Luz, Centro-Oeste de Minas Gerais. Lagoa da Prata, Diocese de Luz, Centro-Oeste de Minas Gerais. Diocese de Luz, Centro-Oeste de Minas Gerais.